Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Cara, vou falar uma pauta aqui que eu achei até um absurdo quando o Chico abordou ela comigo que é, existem pessoas que não estão comprando determinadas motos por conta do valor das peças, ou seja, do farol, um exemplo da Crosser que o farol dela custa mais de 4 mil reais e algumas pessoas não estão comprando determinada moto por conta disso gente, que absurdo, façam seguro, seguro é para isso eu vou passar aqui algumas situações do seguro, das franquias de cada peça e eu peguei 3 motos diferentes, a Z400 da Kawasaki, a Himalaya da Royal e a Crosser Crosser Z, a Crosser Z é essa mesmo, não muda praticamente nada na questão de peças pessoal, a importância de vocês terem o seguro completo, caso vocês queiram e fiquem bons valores, que nem no caso do Chico, que eu fiz 3 cotações em nome dele e os valores de seguro ficaram baratos, é que no seguro total tu tem franquia de farol, lanterna e retrovisor, vamos a uma situação aqui, vamos começar da mais barata para mais caro o seguro hoje do Chico, da Himalaia, da moto dele, o seguro é em torno de mil reais franquia de mil e trezentos e tem um exemplo, uma franquia de farol de cem reais lanterna de LED de 80 reais, eu não sei quanto custa, mil, mil e quinhentos, dois mil, não importa se ele quebrar um farol, ele vai receber um farol novo original por cem reais, é o valor da franquia ele vai pagar 900 de seguro, eu acho que só o valor do farol ali quita o valor do seguro inteiro não entende? O custo-benefício de um seguro completo vamos a Crosser que ele, Crosser Z, que ele estava falando comigo também que muitas pessoas não estão comprando porque o farol de LED é muito caro, deixa eu ver aqui o farol de LED quanto custa cento e vinte e cinco reais o valor de uma franquia é quatro mil o valor do farol, mais ou menos tu paga de seguro, tá ficando pra ele aqui, mil cento e um e se quebrar um farol, um exemplo, cara, franquia de cento e vinte e poucos mil então o problema não é a moto o problema não é, obviamente, é caras, peças, perfeito mas o problema é tu não fazer o seguro certo se por ventura essa moto for muito cara eu não aconselho nem o seguro, as peças forem muito caras eu não aconselho nem o seguro completo, cara faz um surrai de roubo-furto e PT se tu cair com essa moto, com certeza o orçamento vai dar acima de 75% da FIP e tu recebe a indenização do valor então não se preocupem nessa questão de farol da Crosser é caro não, pesquisa antes o seguro vê o melhor custo-benefício e vê que numa situação dessas tu vai estar gastando cento e vinte pila no farol ao invés de quatro mil, três mil e quinhentos é um valor que tu economiza e tu paga quatro anos de seguro só na diferença no farol por isso dá importância de você ter um consultor, não um corredor de seguros que vai te passar tanto a opção da surai quanto o seguro mais completo vamos a moto mais cara a Z400 que de seguro total está dando dois trezentos é um seguro mais caro surai mil e duzentos, mas é um seguro mais caro o valor do farol da Z400 custa oitenta e nove reais a franquia de um farol oitenta e nove reais se tu quebrar a seguradora troca por um novo original um retrovisor cinquenta pila esse retrovisor deve estar mais de mil reais cinquenta reais um retrovisor uma lanterna convencional oitenta tá e uma lanterna auxiliar também essa tem farol auxiliar, farol de milha cem reais a franquia então assim pessoal indiferente da moto que tu venha comprar cota um seguro completo ah, ficou muito caro, não vale a pena mesmo assim uma moto com peças caras um surai caso tu venha cair com ela o orçamento acima de setenta e cinco por cento da FIP tu recebe o valor da moto a seguradora vai lá e compra a moto de ti do estado que está então assim não deixem de comprar seus veículos e realizar o teu sonho de ter uma moto por conta disso faz um seguro faz um seguro que tu vai ficar bem tranquilo entre em contato com a BNP solicita uma cotação com certeza nós vamos enviar uma boa proposta com certeza um abraço